O que é isso, mano? Dá pra arrancar, velho. O cara tá firme, ué? Dá pra não arrancar aqui sim, velho. Tá quase quebrando. Vira pro outro lado, vira pra... Quem que tá ligando pra mim essa vara? Oi? Alô? Tudo? E aí, o que você tá fazendo? Eu vou embora. É pra onde? No Pitico? O que você vai fazer lá? Será melhor eu ir embora. Nossa! Eu tô andando de skate aqui. Gente, gente, ó. Será? Eu não sei se a chave dá certo. Pera, segura aqui, dá, hein? Tá gravando. O menino já tava gravando vídeo agora mesmo. Desprestar, velho. Não, não dá nada. 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 Acabou de achar uma placa aqui. O posto aqui tá lá quebrado. Não dá nada. A gente tá... A gente tá... A gente tá... A gente tá divisando aí. Ae, você tá torcendo pra nós cair, então? Vai ver se não é cair eu vou... Se não é quebrar, se não é cair nós já sabe quem que deu Fez a macumba Olha só hein Já era Vamos levar uma placa pra nós vamos Vai levar a placa e leva o corrimão Leva o que o bagulho Thiago? Eu não quero dar uma volta Corrimão já pra nós Ali ó, vamos moquear naquele Ali assim ó, ali Pega aí Thiago Pega aí porra, não aguenta sozinho o bagulho Não, pega inteira, pega Vai embora Qualquer dia eu apareça um pitico lá na descrição, tá bom? Tá, tá Uh, uh 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 Matilde ali no chão